É o WG Splash Punk, tá bom? Saudade dos velhos tempos, naquela época eu não sofria Só ia pra escola, jogava uma bola e brincava com as minhas amigas Tudo era diversão, era pura harmonia Ninguém arrancava uma tristeza, conversava menino E dia e noite jogava uma bola, e de tarde empinava pipa Era pura diversão, sua alegria contagia Não tinha uma nenhuma maldade, no tempo que eu vivia Hoje em dia tá tudo mudado, é outra visão, é outra disciplina E todos os dias assistia pra ver, passava um dia em companhia Pra poder brincar com meus amigos e o de Priscila E passava na cultura, vários desenhos e animação Quando era final de semana era pipoca e controle na mão Já me ralei de bicicleta, já andei de carro em rolemã Já brinquei até de pega-pega, de pique-esconde até de pião Momentos bons te vêm nessa minha vida, não me arrependo de um erro que eu fiz Só me lembro de memórias boas, quando penso nelas começo a sorrir Não me esqueço dos velhos momentos, que nas lembranças não vão apagar Se eu pudesse voltar na infância, era o tio que eu queria abraçar Sinto saudades da minha vozinha, que lá no céu num bom lugar ela tá Tenho certeza que daqui um dia, os meus progressos eu vou conquistar Tô progredindo, tô conquistando E na calada ninguém vai saber meus planos Tô progredindo, tô conquistando E logo mais meu sonho tô realizando Tô progredindo, tô conquistando E na calada ninguém vai saber meus planos Tô progredindo, tô conquistando E logo mais meu sonho tô conquistando Tô progredindo, tô conquistando Diretamente Restor de Lofax Restor de Lofax Restor de Lofax Dançadores da Beach Só existe um É o WG Splat Funk, tá bom?